e não esquece mas eu tomo uma pinguinha pequenininha e se a gente não voltar na terça tiver que tomar um banho lá não tiver uma cueca para pôr eu não vou levar mais roupa ó eu não quero te deixar nervoso mas às vezes a gente vai ficar um dia mais lá tem que colocar uma cuequinha eu vou levar você pode perguntar uma coisa fala para mim você gosta do jeito que eu tô cuidando das coisas aqui com você não e como você me fala para mim que é para mim te esquecer deixar o ser de canto que não é para mim se importar já te avisei me avisou e assim eu vou tornar certo pela última vez que eu tô falando você precisa avisar mais eu aviso mais a mesmo se você amanhã depois da manhã ou daqui uma semana começar a me dar uma dor e você quer ir arrumar aqui em outro lugar para me levar eu não vou isso aí a velhice da gente é uma coisa que eu tenho que passar e você não é é o idoso que tem que passar por aqui se eu te ver sofrendo me dói o coração vou mas eu posso fazer por você eu já arrumei uma dentadura nova para você tem um médico que ele gosta muito do vô e ele falou assim a gente resolve essa perna do vô você pega segunda você terça quarta-feira você vai lá você vai no médico quando a galinha que você vai criar dente você prefere você prefere que hora que é o almoço sabe o que que é ruim para mim é eu ver você gemendo de dor não poder fazer nada é uma coisa que eu não sabia descobrir vamos então vem 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 comigo dá a mão para mim mas eu tomo uma pinguinha pequenininha